Se você quiser namorar comigo Eu sou encherido de te deixar louca Deixar a sua boca, te fazer caponé Beijar o seu peitinho, quero te fazer mulher E se você gostar, eu dou uma decidinha Passo com o bico, uma língua na orelha E você arrupeia, eu desço devagar Escolho o povo fraco e boto o bicho pra brigar E se você gostar, eu dou uma paradinha Tapa na bundinha, começo a beijar Se a coisa esquentar, eu sei que não aguento O bicho fica perigoso, o negócio tá mesmo dentro Tá mesmo dentro, tá mesmo dentro O bicho fica perigoso, o negócio tá mesmo dentro Tá mesmo dentro, eu boto o dentro O bicho fica perigoso, o negócio tá mesmo dentro Cintura da Bahia ao vivo Bora balançar canecão, acabou na serra Se você quiser namorar comigo, eu sou enxerido de te deixar louca Beijar a sua boca, te fazer cafuné, beijar o seu peitinho, quero te fazer mulher E se você gostar, eu dou uma paradinha, passo um bico com uma língua na orelha E você é europeia, eu desço devagar, escolho o ponto fraco e boto o bicho pra brigar E se você gostar, eu dou uma paradinha, tapa na bundinha, começo a beijar Se a coisa esquentar, eu sei que não aguento, bicho, fica perigoso o negócio Tá mesmo o dedo Tá mesmo o dente, bota o dente, o mesmo dente O bicho fica perigoso o negócio, tá mesmo o dente Tá mesmo o dente, ui O bicho fica perigoso o negócio, tá mesmo o dente Tá mesmo o dente, tá mesmo o dente O bicho fica perigoso o negócio, tá mesmo o dente Tá mesmo, bate o dedo mesmo O bicho fica perigoso, bora não